Olha esse sol lindo, olha esse céu. Chegamos aqui para tomar café. Olha só as delícias de hoje. Ela disse que essa torta é muito gostosa, mas eu não fiz chocolate. E eu peguei um muffin. Aqui tem mais docinho. Pegou aqui o nosso café, olha só, o cappuccino, o docinho. Ali está o café de vale e é isso. Começando aqui mais um dia. Gente, bom dia, tudo bem? Por esse café aqui a gente pagou 7 euros e eles cobram aqui o serviço da mesa. Geralmente eles não cobram, mas enfim, 7 euros por esse café. Chegamos aqui no Globo. Olha esse sol, gente. É o meu primeiro outono ensolarado, depois de muitos anos aqui na Itália. E vamos dar uma passadinha nessa loja que eu já mostrei para vocês. Tem vídeo no canal, que é uma loja bem popular aqui na Itália. E olha essa estrela que eles armaram. E tem muita decoração bonita de Natal aqui, mas só à noite, obviamente, né? E olha só essa estrutura que bonita que está. E para quem está se mudando para a Itália, encontrar essa loja, gente sem frescura, pode comprar tudo. Roupa de cama, mesa, banho, sapato, bolsa, roupa infantil, sombrinha. Gente, tudo. Tudo que você precisar para casa. Obviamente que não tem móveis, né? Nem decorações. Olha essa manta, que delícia. Nossa, que gostosura. Olha essa aqui, para o inverno. E tem também essa aqui, a de casal. Está por 24. Olha essa tonalidade, que delícia. Essa aqui, de oncinha, para quem gosta. Eu gostei daquela dali, daquele xadrez lá do fundo. Olha que maravilha, R$ 24,90. Olha os guarda-chuvas, cada um mais lindo do que o outro. Olha esse, bem bonito. E tem esse todo pretinho básico, tem de poar, tem colorido, tem um rosa. R$ 4,90. Olha as malhas aqui de Natal, gente. Olha só. Olha só, essa meia, R$ 4,95. R$ 4,95. Eu fiz as compras dele, está aqui um casaco. O Valentino foi colocar a sacola no carro. Ele comprou um casaco, uma bolsa. E eu comprei uma peça íntima para mim. Se eu gostar, eu venho e pego outras. E mais uma vez, olha esse dia. E esse shopping, que eu gosto muito. E agora eu vou voltar lá, na loja alemã. No outro dia, ou seja, no outro vídeo, que eu mostrei para vocês, olha, eu tomei café da manhã ali, naquele bar. E agora eu vou dar uma passadinha na Kiki, que é uma loja alemã. Se você está aqui e mora em outra cidade, em outro país que não é Itália, deixe-me saber se na cidade que vocês moram, tem também a Kiki. Olha o guardanapo dessa linha, que eu já mostrei para vocês lá na loja de Kiki, a almofada e o tapete. Gracioso, não é não? Está por 1,49 euro. Muito gracinha. Muito, muito, muito. Eu já fiz as minhas comprinhas na Kiki, mas eu não vou mostrar. Porque essas comprinhas vão para fora da Itália. Já eu vim de fora do Brasil. Então, também já mostrei essa loja aqui para vocês. Inclusive no canal Giovanna na Itália, tem um tour detalhado dessa loja, gente. E eles já terminaram de colocar a decor de Natal. Então, eu quero ver alguma coisinha aqui. E a gente veio também pegar já algumas lembrancinhas. Isso mesmo, gente. Outubro, para não deixar para a última hora. Ali vocês estão vendo que as prateleiras ainda estão vazias. E eles ainda irão montar, porque eles fazem assim. A parte branquinha, a parte dourada, madeira. Enfim. E você sabendo garimpar, mesmo nessas lojas populares, que não custam muito. Você consegue pegar lembrancinhas bem bacanas. Como esse aqui. Olha que amor que está, gente. Por apenas 1 euro. Lindo de viver. Vai de lembrancinha. Vou pegar algumas caixas desse kit aqui. Para os nossos clientes e amigos. E eu prefiro dar isso do que panetone. Então, ele está por R$ 9,90. É somente uma lembrancinha, gente. Porque a gente não é rico nem milionário. Então, a gente dá lembrancinhas. E aqui é uma petisqueira. Com essa base aqui em bambu. Eu acho que quem ganhar vai amar. Se você que está aqui me assistindo. É ganhar um kitzinho desse de lembrança de Natal. Deixe-me saber se você iria gostar. Mais decoração de Natal por aqui. Esse gancho é bem bonito, gente. Ele é trabalhado com pinhos e bolas. E aqui tem várias guirlandas. Essa daqui, essa dourada. Essa daqui. E olha essa. Kit de copos aqui. Ela vem e vale com alguma coisa na mão, gente. Uma vasilha. Eu vou comprar também, olha. Dois kits desse aqui de xicrinha. Porque todo italiano ama um cafezinho, gente. Elas são bem fofinhas. É um material bom. E olha só. Com quebra-nozes. Eu acho que a pessoa também vai gostar. Olha só que coisa linda. Que fizeram aqui, gente. Imagine a noite. Sem a luz do sol, ela já está. Com as luzes acesas. Olha só que encanto, gente. Essa casinha para a gente fazer fotos. Que amor que está. Olha só. E aquele bar também onde eu tomei café, que eu já mostrei para vocês. A noite fica todo lindo. Deixa eu mostrar pelo lado de cá. Que gracinha. É uma loja de produtos, né? Pets. E ela é bem grande. Ela é enorme, 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 gente. Eu até já mostrei um pouquinho dela aqui no canal. E eu vou entrar novamente aqui na loja Arte Casa. Que é uma loja Made in Italy. E que a gente vem também aqui comprar algumas lembranças de Natal. Não hoje. Mas eu vim pegar aqui uma outra coisa. Espero encontrar. Então, eu vou procurar. E não posso demorar, gente. Porque Valentino já está lá no carro me esperando. Esse aqui eu já mostrei para vocês, né? Ele é muito lindo. Meu Deus. Na outra loja está de R$5,90. Aqui está de R$10. E é isso, gente. Vocês têm que... Bom dia. E vocês têm que pesquisar, né? Você vê uma lojinha do lado da outra. Uma está R$10. Outra está R$5,90. Gente, a gente tem que caminhar. Quando a gente quer comprar as nossas coisinhas. Ai, que gracinha. Isso aqui R$2,50. É joguinho americano. Para o Natal. Lindo de viver. E tem também... Ele, na verdade, é o guardanapo, né? É o guardanapo que faz parte da toalha. Não é jogo americano, não. E olha que lindo que vai ficar esse cantinho. Eles ainda estão montando, gente. Nossa, a noite. Tudo, tudo iluminado. Olha só. A empresa que está fazendo é aquela ali, olha. Mas olha só. Vai ficar muito, muito lindo. Tem até uma menininha ali já. Louquinha que já fosse de noite o que tivesse tudo aceso. E é isso, gente. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de compartilhar aí conosco um pouquinho da nossa manhã de sábado. Hoje, dia 29. E não se esqueçam de deixar aquele like do carinho, do amor, da amizade. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.